Então vamos ver aí, em Londres, Joe Cole fez o primeiro do Chelsea sobre o Portsmouth. E aplausos de Filipão. Aí no segundo, Deco tentou, a bola sobrou para o francês Anelka. 2 a 0 e mais comemoração do Filipão. Aí teve um pênalti, Lampa marcou o terceiro. E para fechar, um golaço do brasileiro naturalizado português, Deco. 4 a 0 do Chelsea no Portsmouth, na abertura do campeonato inglês, Rogério Corrêa.